Ha ha, uh uh, o Marcão chegou 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 Vai ser bonito, a vitória vem aí Marcão é 55, prefeito de Itaguari Pra moradia, o Marcão chegou Pra educação, o Marcão chegou Pra saúde, o Marcão chegou Pra cultura e o asfalto Foguetinho tá no alto É com ele que eu estou Ó minha gente, povo de Itaguari O Foguetinho nunca para de subir 55 na cabeça do povão Marcão do Siri, prefeito 55 tá no peito, garantindo a eleição Vai ser bonito, a vitória vem aí Marcão é 55, prefeito de Itaguari Alô, Itaguari! Como é que não vota no Marcão, hein? O homem é competente O homem é do povão É renovação Como é que não vota no Marcão? Como é que não vota no Marcão? 55 é a mudança, tá no coração Como é que não vota no Marcão? Como é que não vota no Marcão? O homem é competente Quer trabalhar pelo povão Como é que não vota no Marcão? Como é que não vota no Marcão? Itaguari já decidiu Esse ano eu tô com o Marcão É 55! Pra cima, minha gente! Chegando o dia da eleição O povo quer mudança, quer renovação Eu tô com o Marcão 55, pra renovar Eu tô colado, chega pra cá 6 de outubro, é digitar e confirmar Sou 55, decidi Ai! Como é que não vota no Marcão? Marcão é renovação 55, tá estourado Tá na boca do povão Como é que não vota, hein? Como é que não vota no Marcão? Ele é gente boa É do povo, é renovação Tá na boca da galera Prefeito Marcão do Siri Vice Fabrício Bragança O número é 55 É o bailão do Marcão! Como é que não vota no Marcão? É renovação Já decidi, eu vou votar no 5-5 Já decidi, eu vou votar no 5-5 É 5-5 pra mudar Itaguari O meu voto é 5-5, é no Marcão do Siri É 5-5 pra mudar Itaguari O meu voto é 5-5, é no Marcão do Siri É o Marcão na prefeitura trabalhando Dignidade pra nossa população Dignidade pra nossa população Pra mais saúde, progresso e habitação É 5-5 pra mudar Itaguari O meu voto é 5-5, é no Marcão do Siri É 5-5 pra mudar Itaguari O meu voto é 5-5, é no Marcão do Siri Esse é o meu prefeito Itaguari merece o melhor Por isso o meu voto já está decidido Marcão do Siri 55 Dia 6 de outubro Vamos votar pra prefeito Marcão do Siri E vice Fabrício Dragança 55 Renovação e mudança Vou falar de um candidato Competente de verdade Homem sério e honesto Pra comandar a cidade Vote Marcão do Siri Vote pra renovação É 55 no peito É o Marcão pra prefeito Candidato do povão Marcão do Siri E o Fabrício Dragança O descaso vai ter fim A coisa que tá ruim Vai ficar boa de novo Itaguari pode mais Na saúde e educação Na cultura, no esporte Lazer pra população Com o Marcão pra prefeito Nós teremos mais emprego Juntos por Itaguari Nossa cidade não pode continuar desse jeito Marcão do Siri E o Fabrício Dragança O descaso vai ter fim A coisa que tá ruim Vai ficar boa de novo Dia 6 de outubro Vamos votar pra prefeito Marcão do Siri E vice Fabrício Dragança 55 Renovação e mudança Um defensor da família Um candidato raiz O Marcão vai à luta Pra fazer o povo feliz O momento está chegando O momento está chegando Temos que votar, meu povo Vamos com 55 Com o Marcão e o Fabrício De mãos dadas com o povo Marcão do Siri E o Fabrício Dragança O descaso vai ter fim A coisa que tá ruim Vai ficar boa de novo Itaguari pode mais Tá na cabeça da gente Dia 6 de outubro Vamos votar consciente O Marcão e o Fabrício Tem projetos pra mudança 55 é do povo Nós não votemos de novo Eleger incompetente Marcão e o Fabrício Tá chegando pro meu povo Alô Itaguari Olha a onda do tô fechado aí, meu rei Na cidade é só o que se fala Tô fechado com o Marcão Eu tô fechado com o Marcão É 55? Eu tô fechado Marcão do Siri Esse eu voto, hein? Eu tô fechado Ô Marcão É 55? Eu tô fechado Ô Marcão do Siri 55 é bom pra mim É bom pra você É mais saúde Mais esporte Mais lazer É mais trabalho Mais educação Tô com o Marcão do Siri Ele é renovação Itaguari já decidiu Tá na cara, dá pra ver Marcão do Siri Vem aí pra resolver A galera pediu Tá confirmado É Marcão do Siri E Fabrício Bragança Tô fechado com o Marcão É 55? Tô fechado Marcão do Siri É com ele que eu vou Eu tô fechado Eu tô fechado Ô Marcão É 55? Tô fechado Ô Marcão do Siri 55? Buzina aí Em toda cidade Em todo canto que se vai A galera só diz uma coisa Eu tô fechado Com o Marcão do Siri É 55? Meu vice-prefeito É Fabrício Bragança Itaguari no rumo certo Eu tô fechado Eu tô fechado Ô Marcão É 55? Eu tô fechado Marcão do Siri Nesse eu voto, hein? Uhul Eu tô fechado Ô Marcão É 55? Eu tô fechado Ô Marcão Do Siri Vô voto É 55 é bom pra mim É bom pra você É mais saúde Mais esporte Mais lazer É mais trabalho Mais educação Tô com o Marcão do Siri Ele é renovação Itaguari já decidiu Tá na cara Dá pra ver Marcão do Siri Vem aí pra resolver A galera pediu Tá confirmado É Marcão do Siri E Fabrício Bragança Tô fechado Com o Marcão É 55? Tô fechado Marcão do Siri É com ele que eu vou Eu tô fechado Com o Marcão É 55? Tô fechado Com o Marcão do Siri 55? É o melão do Tô fechado Itaguari Levanta a mão aí Pega uma na outra E diga Eu tô fechado Olha o 55 55 eu vou votar Vou confirmar 55 eu vou votar 55, 55, 55, eu vou votar 55, 55, 55, vou confirmar 55 eu vou votar 55 eu vou votar 55 eu voto 55 eu voto 55 eu vou votar 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 55 Entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave e fica só com o chaveiro Entrega a chave e a chave da prefeitura Marcão do Siri, dessa vez ninguém segura Entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave e fica só com o chaveiro Eu tô com Marcão e Fabrício Bragança 55, agora é hora da mudança Não fez nada e não fez nada e não fez nada Há oito anos Itaguari tá abandonada E não fez nada, diz que agora vai fazer E não fez nada, e não fez nada, e não fez nada Há oito anos Itaguari tá abandonada E não fez nada, diz que agora vai fazer O povo não é besta Desesperado, chorando no antedia Vão entregar a chave e não é isso que eles queriam Sua vida prefeitura nunca mais tu vai pegar O povo te colocou, o povo resolveu tirar A cidade abandonada, todo mundo tá vendo Do outro lado, sua família enriquecendo Prepotente e arrogante, agora não vai saber Prepare pra lapada que agora vai doer Para prefeito, vote Marcão do Siri e vice Fabrício Bragança É 55, é Itaguari no rumo certo Então, dia 6 de outubro, é só digitar e confirmar 55, Marcão do Siri e Fabrício Bragança Entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave e fica só com chaveiro Entrega a chave e a chave da prefeitura Marcão do Siri, dessa vez ninguém segura Entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave e fica só com chaveiro Eu tô com Marcão e Fabrício Bragança 55, agora é hora da mudança Não fez nada, não fez nada, não fez nada Há oito anos